Uma infecção adquirida em 2013 fez com que a Vanessa perdesse a visão, a audição e o movimento das pernas. Com a fisioterapia, ela conseguiu equilíbrio, fortaleceu os músculos e recuperou os movimentos. A cegueira e a surdez permaneceram, mas ela nunca deixou de lutar para ter um dia a dia melhor. Parte dessa força de vontade vem do apoio da família. Como o Nesp Notícias mostrou no fim do ano passado, ela e o marido desenvolveram um modo particular de comunicação. Pelo tato, a Vanessa entende as palavras escritas com as mãos e responde com a fala, já que escuta a própria voz. E é o Odirley que está ao lado da Vanessa em mais uma etapa importante da recuperação dela, a ativação do implante coclear, feito pela equipe do Centrin em Bauru. O caso da Vanessa, ela teve uma perda súbita, de origem provavelmente infecciosa. E essa surdez súbita, a única maneira de restabelecer a audição dela é com o implante coclear. O aparelho de amplificação sonora, aquele que vai atrás da orelha, ele amplifica o som. O implante coclear não, ele já faz uma transmissão elétrica diretamente para o nervo auditivo. O Centrinho foi pioneiro nesse tipo de tratamento e até hoje já foram feitas 1.400 cirurgias. Uma média de 10 por mês. Quando esse programa foi implementado, há 25 anos atrás, a ideia era de não fazer somente o implante coclear como tratamento de alta tecnologia. Ele estar incorporado numa atuação muito mais ampla, que vai desde a prevenção da deficiência auditiva, até a intervenção com os aparelhos de amplificação sonora e também de implante coclear. A cirurgia da Vanessa foi realizada há um mês, mas a ativação do implante depende do acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. Essa psicóloga explica que o auxílio é fundamental para que o paciente aprenda a lidar com a ansiedade da recuperação. Quando o paciente vem para fazer uma ativação do implante coclear, ele vem cheio de expectativas. E às vezes, essa expectativa, principalmente no início, a gente procura trabalhar bastante, porque é uma adaptação. Ela não vai ouvir como ela ouvia antes de perder a audição. Depois de várias consultas, chega a hora dos primeiros testes com implante coclear. Em seguida, vem o momento mais aguardado e o aparelho finalmente ativado. E pelo sorriso da Vanessa, dá para perceber que essa primeira experiência foi um sucesso. Mas, para que ela reaprenda a identificar os sons, ainda é necessário um longo período de adaptação. A cirurgia de implante é um fator dentro desse processo de reabilitação. Então, quando ela vem para a ativação, é o momento que a gente vai ligar pela primeira vez, que ela vai receber a estimulação pelo implante. E isso, na verdade, é a porta de entrada para os sons. É o acesso aos sons. O que ela vai fazer com esse acesso, aí entram os outros fatores do processo. Que é o uso efetivo, os retornos para ajuste, a reabilitação fonoaudiológica, que engloba a terapia fonoaudiológica, que vai ajudá-la a identificar, a dar significado a esses sons. A Vanessa e o marido já sabiam da necessidade dessa adaptação e encaram a nova mudança de forma bastante positiva. A nossa expectativa era dela estar voltando a ouvir. Só que já era esperado, ela está ouvindo só a parte de sons, a gente foi já preparado para isso. E, graças a Deus, teve um bom resultado. Então, ela já está ouvindo alguns tipos de sons, está tendo a captação desses tipos de sons. E agora, é o andamento para essa melhora, para estar ouvindo a voz. Então, ela está voltando a ouvir, a qualidade de vida dela vai melhorar muito, a comunicação principalmente com as outras pessoas. Eu estou muito animada com esse processo de adaptação, parecendo que está sendo muito bom. Eu acho que o resultado vai ser ótimo. Eu já consigo ouvir as vozes e os barulhos, isso é muito bom. A minha expectativa é de melhorar muito a minha comunicação com as pessoas. E também vai ajudar muito na distração, porque sem a visão e sem a audição, eu quase não tenho como me distrair. Eu não consigo ver TV, nem ouvir um rádio, nem sequer ouvir as pessoas conversando. Então, a audição vai melhorar muito nisso, vai ajudar muito no meu dia a dia e na comunicação com as outras pessoas. E se o ajuste à nova rotina depende do apoio das pessoas queridas, dá para ver que isso a Vanessa tem de sobra.